Olá, bem-vindos a mais um episódio de Metambo Fosambulantes. Hoje, já passou por aqui, não diria... Ia dizer que já passou por aqui todo o tipo de viajantes, mas não é verdade. Tenho passado por aqui um bocado mais aquele viajante de hardcore. E acho que às vezes é fixe e interessante passar por aqui alguém que não se despede e vai viajar durante 50 mil anos. E esse alguém é Graciato. Olá, Graciato. Olá, ok. E além de ser uma pessoa que não se despede e vai viajar durante 50 anos, também vai-nos contar aqui uma história com um enfoque no amor, em viagem. Fiquem por aí, vão gostar. Olá, Graciato. É um prazer ter-te aqui. Olá, Pedro. Obrigada. Tu, efetivamente, não és uma viajante assim de toda marada, para não? Não, nem de longe nem de perto. Eu não me considero viajante. Eu considero... ou melhor, não me considero viajante. O que eu acho é que viajo, às vezes. É certo que acho que viajo mais do que algumas pessoas, mas de longe sou ou serei, eventualmente, uma viajante. Nunca pensaste em despedir-te e... É uma... É uma ideia que está aqui, assim, muito atrás. De vez em quando venho ao de cima, de vez em quando ganho assim um bocadito, para vir, ganhar assim um bocadito de fogo, para ver, mas... Ou eu a empurro um bocadito para baixo, tipo... Está quieto. Ok, ok. Ou então... Pronto, está ali, não está morta, não está esquecida, mas... Anda ali um bocado a ver o que é que acontece. Ok. Se venho ou não ao de cima e se vai ou não acontecer. Suponho, então, que não costumamos ver a-me tamo foda muitas vezes, senão já tinhas tido esse... Não, se calhar quando ela vem ao de cima é quando eu vejo a-me tamo foda. Ok. Mas depois liga-te e ela vai logo para baixo. Pois, não sei. Não sei se é o meu consciente ou inconsciente que andam ali a um bocado, a bulha, a luta, a tentar brincar comigo. Mas sim, venho ao de cima, às vezes. Mas é, acho que é curioso porque, obviamente, os casais não têm que ser um espelho um do outro, mas... E a história que tu vens contar está um bocado relacionada com isso. A luta namorada é um viajante que anda por aí e de vez em quando vai tipo um ano, não é? Sim, é verdade, sim. Eu costumo dizer, quando me perguntam se somos muito parecidos ou não, não, temos... Temos, sim, muito em comum, mas somos bastante diferentes em muitas coisas. Ou seja, são muito mais caseira por mim estar no sossego e no silêncio. E no meu cantinho, está-se bem, sou feliz assim. E ele é mais. Pelo menos acho que sou. E ele não, ele viaja muito e precisa disso para se sentir feliz. E pronto, e encontramos-nos, mesmo assim encontramos-nos. Ah, porque tipo, se calhar tu até curtias que ele viajasse um bocadinho menos, mas se calhar ele curtia que tu viajasse um bocadinho mais. Sim, e temos de nos encontrar ali no meio. E fomos-nos encontrando. Pronto, fomos percebendo que a minha forma de estar ou viver a mais, estar no meu conforto. E rapidamente eu percebi que a felicidade e o bem-estar dele passava por viajar e sair e viver mundo. E pronto, porque não ficaria só por estar em casa, porque senão ia estar como um leão numa jaula. E não seria benéfico para ninguém, nem para ele, nem para mim, nem para nós, enquanto casal. É, é, claro, porque é indissociável, não é? O bem-estar dele, o teu bem-estar, o bem-estar dos dois. Tu começaste, disseste-me há pouco que a tua primeira vez, ele estava na Noruega? Sim, a minha primeira viagem de avião. Foi logo para a Noruega? Foi, foi para a Noruega. Não foi de Paris ou Londres? Sim, muitas vezes ele diz, já reparaste que o teu primeiro país foi dos países menos comuns em termos de primeiras viagens. E é verdade, foi, foi, a Noruega foi a minha primeira viagem de avião, fui sozinha, foi precisamente para a Noruega para ir ter com ele. Ele estava num programa de um estágio profissional, Leonardo da Vinci, e eu fui ter com ele, sim, umas fériasinhas, já não me recordo se foi uma semana, mas acho que sim, acho que foi uma coisinha curta. Fui ter com ele, a minha primeira viagem de avião, acho que o bilhete de avião nem foi comprado por mim, que eu me fazia a ideia, como é que se fazia isso, como é que... Ah, senhora, eu queria um viagem de avião. Eu sou muito atada nessas coisas, ou era, fui desenvolvendo um bocadinho mais, mas também já foi há bastante tempo atrás. Portanto, sim, foi a primeira viagem, foi para a Noruega, primeira viagem de avião, eu assim toda cheia de medo, não sabia como é que as coisas funcionavam. Não, o meu inglês era muito mau para... ou melhor, não era bom. Comparado com o atual era muito mau. Não era bom para poder comunicar e para me sentir à vontade, sequer para pedir um orange juice, please. Mas pronto, mas lá fui e aconteceu. Eu lembro-me muito bem do momento em que, quando saí do aeroporto, eu já não me recordo se ele me foi buscar ou não, mas lembro-me quando pisei a Noruega, foi uma cena assim, ai, é igual, é igual a outro sítio qualquer na Europa, mas foi aquela situação, aquela sensação de, ai, é isto, é isto que é estar fora, e foi isto que foi uma viagem de avião. Voltando um bocadinho atrás, aviagem de avião, senti, e tenho saudades agora de cada vez que voo novamente, sinto saudades daquela sensação que senti pela primeira vez, parece que estamos a ser sugados, que eu agora estou sempre, quando entro no avião, e disse, ai, vou sentir aquilo outra vez, e nunca mais senti, e tenho pena. Não é que passa a vida a tentar perseguir isso. Mas ele estava na Noruega porque ele vivia no estrangeiro, ou viveu muito tempo no estrangeiro? Não, não, foi como eu disse. Sim, você estava fazendo um estágio, sim. Foi um estágio profissional, sim. E depois voltou para Portugal, ou continuou a viver? Sim, entretanto, estando lá, tentou, como achava que não tinha grande saída em Portugal, tentou procurar emprego, e depois foi parar à Inglaterra, onde esteve a trabalhar. E foi a tua segunda viagem? Eu não diria que foi a segunda, porque, entretanto, eu acho que tive outras no meio com amigos, não sei precisar. Mas pronto, também fui, também fui à Inglaterra, sim. Deve ter sido das primeiras, também. E marcantes, também. Inglaterra, para mim, foi caminhar muito e ver montes de museus, montes de igrejas. E foi fantástico, pronto, também. E sim, também, ou seja, no fundo, eu viajei, e se calhar continuo a viajar um bocado. Como não me considero uma viajante, vou um bocadinho ter com ele, e acabo por conhecer muita coisa, um bocado à custa dele viajar, e viajar para um sítio e para outro. Pois é bem que dizes isso, porque eu também queria dizer, se calhar pode parecer um bocado sexista, estar sempre a falar dele, mas a verdade é que, como tu próprio disseste, até antes de começarmos a gravar, as tuas viagens foram sendo, assim, um bocado à boleia. E, pá, acho que também é interessante termos isso aqui, não estamos fosso, precisamente para aumentar a pluralidade de convidados que nós temos, porque, pá, às vezes há uma malta que, ou que, como nas tuas próprias palavras, que afoga um bocadinho dentro deles aquela ideia do partir, e vai vivendo uma vida, se calhar, mais dita normal, e há pessoas que preferem viajar com outros, e é por isso, então, que eu te vou perguntando onde é que foste a seguir, porque tu disseste-me que foste um bocado na boleia das viagens de ele. Ele depois voltou para Portugal, ou foi aí que ele foi fazer a primeira grande viagem? Sim, nessa altura foi quando ele estava em Inglaterra a trabalhar, e por uma série de coisas ele acabou por desenhar, foi desenhando uma viagem, foi fazendo um esboço, uma maqueta, não, foi desenhando uma grande viagem, e essa ideia foi crescendo na cabeça dele, e foi crescendo e foi ganhando forma, e acabou por decidir ir numa grande viagem pela Ásia, pela Europa e Ásia, e, pronto, não me lembro ao certo quanto tempo é que demorou a ser construída essa ideia de viagem, mas eu fui-me habituar na ideia, pronto. Aliás, é uma coisa que ele faz muito bem, que é, vai incutindo um, olha, e se, e se fôssemos, ou e se eu fosse, já viste que era giro, pronto. E aquilo vai, a pouco e pouco, vai entrando em mim, e eu vou deixando entrar, e depois acabo por me habituar bem à ideia de que vai haver uma grande viagem, e vamos estar algum tempo separados, porque, lá está, porque ele quer ir, eu quero ficar. Mas como é que é para ti ficar? É assim, ficar, eu opto por ficar, não é? Porque eu também poderia, ninguém me prende aqui, não é? Ninguém me prende a ficar, e eu costumo dizer, eu não posso proibir de ir, nem ele me pode obrigar a, ou melhor, nem eu posso obrigar a ficar, nem ele me pode obrigar a ir, portanto, respeitamos-nos a esse ponto, ao ponto de, eu percebo que para ele é fundamental viajar, e para mim, eu prefiro a ficar. E como é que é ficar? Claro que há saudades, claro que há a vontade de estar lá, claro que há a vontade que ele esteja cá, mas tudo se vai gerindo, pronto, tudo se vai gerindo, e nós fomos, quando me perguntam isso assim de uma forma mais informal, no dia-a-dia, eu costumo dizer, feliz ou infelizmente, nós fomos nos habituando a estar, a estar longe. Isto porquê? Nós começamos a namorar muitos jovens, estávamos diariamente juntos. Jovens tipo? 15 anos. 15 anos? Sim. O que dá a ter? 36. Ok. Pronto. E, então, nós fomos, fomos nos habituando a estar longe, inicialmente não, inicialmente vivíamos todos os dias, durante a semana, depois só não estávamos juntos à semana, e nas férias, depois passou para a fase da faculdade, já estávamos juntos só aos fins de semana, e era de vez em quando, porque eu, entretanto, fiz o meu ensino superior em Porto Alegre, e ele em Coimbra, portanto, estávamos separados geograficamente, só nos encontrávamos de vez em quando, Porto Alegre não é ali no virado da esquina, portanto, demorava mais tempo a eu conseguir ir a casa e a nos encontrarmos, portanto, fomos nos habituando ali a pouco a pouco a passar de todos os dias para duas vezes por mês, por ali assim, entretanto, veio o Erasmus dele, veio o Leonardo da Vinci, fomos nos habituando a estar dois meses, três, e o que é certo é que, lá está, feliz ou infelizmente, uma pessoa vai-se habituando, e nós fomos habituando gradualmente também a estar mais tempo separados. E pronto, e foi funcionando e funciona, e também funciona perto, portanto, isso é bom, funciona o livro, isto é, funciona perto. Pessoal diz que, pessoal diz, pessoal diz, pessoal diz muita coisa, que, ah, pois, depois quando for para viverem juntos, já vai ser um 31. Funciona. Ok, também. Podem arriscar que funciona. Podem saber. E depois nessa viagem, então, na Ásia, foste com eles, suponho. Sim, depois o que é que, como foi a primeira, a primeira grande viagem, digo primeira porque, entretanto, já fez mais, o que é que nós, como é que estamos gerindo as coisas? Lá está, é, ele vai, e depois combinamos mais ou menos que a meio da viagem, em termos de tempo, e em termos de distância, mais ou menos, e também se o país é mais ou menos seguro, se é mais ou menos fixe, se tem mais ou menos coisas para ver, combinamos, olha, então vamos encontrar a meio, mais ou menos, em determinado sítio, nesta viagem que ele fez na Europa e Ásia, combinamos e enquadramos na Índia, Índia, que então, pronto, foi assim também, pum! Nunca tinha ido à Ásia? Não, nunca tinha ido à Ásia, eu acho que tinha ido, antes da Índia, tinha ido, não sei se tinha ido a Marrocos, que já me dava ali uma abertura um bocadinho para o que ia ser a Índia, mas... Sim, apesar de ser totalmente diferente, é um do outro, são ambos bastante diferentes de cá. Sim, então, mas eu não consigo precisar se já tinha ido ou não a Marrocos, não tendo ido, o choque ainda, pronto, terá sido, sinceramente, não me recordo aqui, em termos crinológicos, como é que foi, mas, mas pronto, fui então ter com ele à Índia, e pronto, a primeira sensação é aquele calor enorme, que ele... Parece-se uma chapada, Sim, uma chapada de ar quente e úmido, assim, que é isto, muito habituada, pronto, é isso, depois a multidão, os cheiros intensos, bons e maus e tudo, muita, muita gente, muita confusão de pessoas, animais, transportes, tudo, tudo, ou seja, uma série de... É tipo, parece que abrimos uma porta e... O que é isto? E depois queremos fechar, mas ela já não fecha. Já não fecha, vem muito vento. As fechaduras já, as dobradiças já foram. E foi assim, pronto, é um clichê, mas é um choque. Mas deste bem fisicamente? Não, nem por isso. Fiquei, assim, logo nos primeiros, no primeiro dia acho que escapei, depois de termos ido visitar o Taj Mahal. Logo nesse dia, ou no dia a seguir, foi quando comecei a sentir, a sentir-me mal, pronto, gasto intestinalmente, estava tudo mal, tudo funcionava mal, estava tudo descontrolado, comecei com diarreias, pronto, em determinada altura, estávamos, estávamos, esqueci de dizer, mas estávamos com uma amiga nossa, e eu disse, apá, vão vocês os dois, porque eu não estou capaz, eu vou ter que ficar aqui, no quarto de um hostelzinho, vou ter que ficar aqui, porque eu, cinco e cinco minutos, eu tenho que ir à casa de banho, portanto, isto não vai ser possível, eu andar por aí, a vaguear pelas ruas, e tentar encontrar uma casa de banho, ainda por cima na Índia, possivelmente não ia encontrar, não sei o que fosse ali na Valeta, que isso podia ser à vontade. E então, passei um dia, um dia, pelo menos um dia, depois eu estava assim, um bocadinho renitente, em tomar medicamentos, porque depois, sendo viral, não queria estar a tomar e tal, não sei o quê, até para a febre, porque entretanto, eu já estava com febre, até para a febre, eu não queria tomar nada, então, a minha terapia foi, era banho, de água, tépida, porque aquilo era água fria, mas estava tanto calor, que estava morna, era um banho, toda despida, deitava-me na cama, com a ventoinha, a arrefecer, ia banho outra vez, enquanto eu estava seca, banho outra vez, ventoinha, pronto, estive assim, a tentar, tive que tomar, tive que tomar. Mas acabou por ir ao sítio? Sim, sei lá, dois, três dias depois, eu estava melhor, ainda assim, uns dias mais tarde, eu fiquei lá na Índia, uns 20 dias, ainda assim, nesses 20 dias, assim, já mais para o final, final não, mas a meio da viagem, eu senti também, eu acho que, eu não sei quantos graus é que estavam a temperatura, mas eu diria, se eu tivesse que adivinhar, eu diria que estavam uns 40 e tal, não sei se é possível ou não, mas eu acho que estavam uns 40 e tal, eu sentia mesmo a desfalecer, estávamos a tentar encontrar um net de café, e eu a tentar subir as escadas, eu já não via nada, eu acho que já estava em modo automático, e o meu corpo só podia para eu me deitar ali nas escadas, fosse o que fosse, portanto, passei um bocadinho mal com isso, em determinada altura, acho que estava cansada, não sei se por tanta, por tanto estímulo, se calhar, porque é tanta coisa, tanta coisa, que o meu cérebro não estava ali a conseguir encaixar tudo, nas gavetinhas todas, e era muito estímulo, mas, pronto, adorei, depois passamos de sítios, de cidades maiores, como o Puscar, e passamos para uma zona, estávamos a precisar de uma zona mais tranquila, fomos para risqués, tipo Puscar e risqués as mais pequenas? Sim, sim, fomos para as zonas mais pequenas, e aí sim, um bocado, a temperatura um bocadinho mais, mais amena, uma leveza, menos gente, menos barulhos, e pronto, aí, acho que foi quando eu comecei, a gostar mais, ou pelo menos, o meu corpo começou a deixar-me gostar, porque até lá, estava ali um bocado travada com aquilo, o meu corpo estava lá atrás, o armo, basicamente. A Índia é tão grande, como a Índia para todos, se calhar, não é? Sim, eu creio que sim, sim, eu estive-me um bocadinho assim, do norte, portanto, não foi muito pequenina. De lá, mais da Índia, lembro-me que me fartei trazer recordaçõezinhas, pulseirinhas, isto e aquilo, oranéis, or isto, para o meu namorado, ele quis, ele assim, ah, também não tenho, gosto tanto, gostava de ter tanto assim, um colar, ou um anelzito, e assim, ah, ok, estás-me a pedir um anel ou um colar, também eu compro, já que estou a comprar para os outros todos, estás aqui comigo, mas porque não, vou comprar também para ti, e pronto, e lá comprei um anelzito, não sei se comprei, acho que comprei para mim, para ele, um anelzito de coco, uma coisa assim, e pronto, e depois daí, voltei, voltei para Portugal, e ele continuou a viagem dele, afinal, quando ele estava numa viagem longa, iria continuar, para o Sudeste, e pronto, e voltei a Portugal, para a minha vida normal, normal, comum, e pronto, e foi essa parte. Ele voltou também? Passou. Depois, eventualmente, espero. Sim, depois de ter terminado, sim, voltou, ainda nos chegamos a encontrar, já na Europa, voltamos a nos encontrar, porque a viagem é que eu vou perdurar um bocadinho mais de tempo do que aquilo que era esperado, e então, voltamos a nos encontrar, já na Europa, mas pronto, numa outra fase posterior, e voltou, e regressou a Portugal. E a tua história do amor, depois volta ao Oeste? Estamos aqui para contar a história, mas... Volta ao Oeste, ou... Sim, é verdade. Volta ao Oriente. Quando eu estava, eu estava em Porto Alegre, onde eu estudei e trabalhei, onde eu passei um terço da minha vida, e eu estava lá a viver e lembro-me de ele vir da viagem, da longa viagem da Europa e da Ásia, e durante algum tempo ele dizia-me, de vez em quando dizia-me, olha, gostava mesmo de te levar ao Camboja, gostei, adorei aquilo, adorei, adorei, gostava mesmo. E dizia, que estranho, tu não costumas querer repetir países, quando me falas muito bem de um país, tu dizes assim, pá, e eu digo, olha, vamos lá, um dia, ah, mas eu não gosto muito de repetir, e eu achei estranho ele estar a dizer, olha, temos que ir assim, é assim para ele estar a dizer, vamos a um sítio onde já esteve, ou é extraordinário, ou então está doente. Mas, e realmente, pronto, e pensei, se ele diz isto, eu tenho que acreditar, pronto, e acabei por ir fazendo um mielheirinho, para não me gostar tão, depois tão, tanto o desembolsar da viagem, porque afinal de contas era ir Portugal à Ásia outra vez, não é? E, e pronto, e assim, e acabei por ir. Voaste direta para o Camboja? Sim, eu voei, sim, eu voei, eu julgo que sim, eu julgo que fiz uma paragem qualquer, era assim, um transbordo qualquer. Porque geralmente o pessoal vai para a Tailândia primeiro e depois vai. Sim, ah, sim, é verdade, é verdade, sim. Passamos, acabei por fazer, eu voei, voei eu de Portugal para a Tailândia, e depois da Tailândia que fomos para o Camboja, o meu namorado estava numa segunda grande viagem, na altura já, portanto passou-se algum tempo entre a primeira e a segunda, e combinamos, pronto, eu tirava férias em determinada altura, que era quando ele terminaria a segunda grande viagem, e então combinamos, eu voava diretamente, lá está, para a Tailândia, para depois, como ponto, como meio para chegar ao Camboja, e o meu namorado voaria diretamente também para lá, e encontrávamos lá, pronto. A Tailândia foi só ali, pronto, lá está, foi, foi, foi só um meio, tivemos dois, três dias antes, e depois no final da viagem também, tivemos aí uma, uma história interessante, a passar da Tailândia para, para a Camboja, é um bocadinho assustadora, não sei se calhar ficaria para um outro episódio, possivelmente, porque se calhar é, é, é longa, vais ter que voltar para quando, eventualmente, não sei, e entretanto, pronto, fomos, ao chegar, ao chegar a Camboja, pronto, assim, em termos de beleza natural, adorei, um país que, que gostaria de repetir, sim, pela beleza em si, e, e agora, por, por uma questão emocional também, porque é, é bom, é bom recordar. E, e o que é que, o que é que aconteceu na Camboja? Pronto, o meu namorado tinha-me falado que uma das coisas mais fascinantes que tinha visto, feita pelo homem, tinha sido o, o Anker Watt, e, e então, pronto, era algo que tínhamos que ver, sem dúvida, e não podia faltar, e então, acabamos por comprar, salverro, um, um bilhete, três dias, para percorrer todos os templos, e, e foi isso que fizemos, pronto, nós passamos, estávamos alojados, em Siem Reap, salverro, e, e de lá, saíamos, durante, dois, três dias, saíamos lá para irmos, percorrer os, os vários templos, e, e pronto, e aí estávamos, percorremos um, e outro, e outro, e subíamos, e deschíamos, e subíamos, e deschíamos, e víamos, a certa altura, ao segundo dia, ao fim do segundo dia, eu acho que, não estávamos a repetir templos, mas quase, e o meu numerado dizia, olha, epá, e que eu ando à procura de um, e eu, mas ando à procura de um quê? De um templo, há um templo, epá, e quando eu estive aqui, eu tinha a ideia de haver um assim, assim, com umas caras, e não sei o quê, e não sei o quê, e disse, mas já estivemos naquele, naquele, não é? Depois tínhamos um apazito, com os vários templos, e estávamos a tentar, tipo, fazer check naquilo que já tínhamos ido, e eu dizia, eu acho que já estivemos neste, eu acho que já estivemos naquilo, a certa altura, o terceiro dia, ou meio do, o metade do terceiro dia, que era o fim do nosso périplo, ele dizia, já chegávamos, e eu achava que já estávamos a repetir templos, e agora até me sinto mal, de dizer isto, porque, é assim, eu acho que já estive aqui, tipo, já estava assim um bocadinho de cansado, assim, já vi isto, tipo, não quero ir outra vez, e o terceiro dia já foi de bicicleta, portanto, andávamos ali de bicicleta e tudo mais, à procura, e ele dizia-me só, chegámos a um ponto que eu estava tão cansadita, depois estou um bocadinho fraquinha também, às vezes, em viagem, e ele dizia-me assim, olha, vamos só mais àquele ali, está bem, porque, pá, eu, na verdade, ali no Porto Sol, ali queria mesmo ver, e era mesmo, pá, já que não foi nos outros dias, vamos, vamos hoje, vamos tentar encontrar hoje, está bem, está bem, então, o que é que acontecia? Pedalávamos os dois, estava na bicicleta e ele disse, não te importas que eu fique, e ele disse, pronto, está bem, então eu vou ali só um instantito, e lá, se via, e voltava assim, ah, não é este, depois íamos ao outro, ah, não é este, e assim, pronto, está bem, então ainda há mais algum, está e tal, até que, entretanto, ele disse, olha, vamos aqui a este, acho que até já chovia, não sei o quê, vamos aqui a este, e lá estávamos nós, não me recordo se já tínhamos estado naquele ou não, sinceramente, e estamos assim, numa zona tipo, como é que eu ia te explicar, um terraço, que não é um terraço, uma zona assim mais alta, subíamos escadas, deschíamos, ele estava assim num patamarzito, eu estava num patamarzito mais acima, ou ele mais abaixo, ou ao contrário, e, e a certa altura, eu vejo assim, muito pensativo, assim, de um adito ao outro, mãozitas nos bolsos, e assim, o que é que se passa? Está tudo bem? E então ele, põe assim, uma cara, uma cara que me assusta, não, não me assusta, uma cara assim, mais séria, e diz, na verdade, na verdade, eu não estou a procurar um templo para te mostrar o pôr-de-sol, na verdade, eu tinha um plano, lembras-te daquele anel, que me ofereceste na Índia, e que eu disse que perdi, e assim, sim, lembro-me, sim, e perdeste, e eu fiquei chateada e com razão, quer dizer, nunca guardas nada do que eu, nunca guardas nada do que eu te ofereço, ou melhor, guardas, mas depois acabas por perder, tens aí pulseiras que toda a gente dá, elas duram anos, e o que eu sou, duram um ano, nem isso, sim, sim, lembro, pronto, na verdade, eu não o perdi, e eu aí, não perdeste, como, não, na verdade, eu não o perdi, e eu tinha um plano com esse anel, mas, mas na verdade, eu não o encontrei, e eu, na altura, não estou a perceber nada, basicamente, eu não estou a perceber nada, e ele disse, mas lembras-te no outro dia, na Tailândia, quando eu te pedi ajuda para escolheres um anel, para namorar ele de João, não, sim, sim, e depois, exato, e tu até andavas com ele, no outro dia, aqui no bolso dos calções, disse que estranho, porquê que andas aí com isso, vais perdê-lo, se é para namorar ele de João, porquê que andas aí com ele, ele, pois, isso é o plano B, e depois, ele julhou-se, e perguntou-lhe se eu queria casar com ele, pronto, e foi assim, foi um pedido de casamento, Mas o anel esteve lá, casados todos? Pois, sim, sim, e aí, já cansado, já tinha toda a vida, e eu só lhe disse, então vamos procurá-lo, ou seja, o que é que aconteceu? Anos antes, naquela tal viagem da Europa e da Ásia, ele tinha, aquele anel que eu lhe tinha oferecido na Índia, já tinha um plano, que era guardá-lo, algures, num sítio bonito, maravilhoso, e inesquecível, para depois ir comigo lá, e poder pedir-me em casamento com aquele mesmo anel que eu lhe tinha oferecido, mas, mas ele não encontrou, não encontrou, não só o anel, como também não encontrou o templo onde, onde ele estava escondido, daí o nosso périplo, e pronto, mas conseguiu encontrar uma segunda, uma segunda opção, não é opção, pronto, uma outra hipótese de poder, de poder fazê-lo, e vê-lo da melhor maneira possível, e pronto, e então, eu acho que eu não estou a dar, a transmitir a intensidade com que isto aconteceu, mas, mas tens pinta que mereces, ele deve amar, foi incrível, espero que esteja tudo bem, onde é que ele está agora? Agora, na verdade, ele está aqui, depois estou. é um vídeo que será importantíssimo, e oportunidade as pessoas, foi incrível, Legenda Adriana Zanotto